Essa já é sucesso em todo o Brasil Com certeza a galera vai copiar legal É os Mauricinhos, o forró Tem tabaco, tem todo preço 1,50, 1,90, 2 reais Tem tabaco na esquina Tem tabaco no motel Tem tabaco no jornal Tem tabaco tudo com a teca E os Mauricinhos só comendo pelas veradas E o meu patrão Olha a pegada, ladrão Olha o balançar Ela me via me oferecendo Dizendo que era bom e que dava prazer E o vício dela era gostoso Que seu vício alimentasse ou ia enlouquecer Ela me via me oferecendo Dizendo que era bom e que dava prazer Que o vício dela era gostoso Que seu vício alimentasse ou ia enlouquecer Falei pra ela que eu tinha medo De provar do bicho dela Que apaixonado Ela falou ruim, não tenha medo De provar do meu tabaco Que tem em todo lugar Tem tabaco De todo preço 1,50, 1,90, 2 reais Tem tabaco E na esquina Tem tabaco no motel E tem tabaco no jornal Tem tabaco E tem tabaco na brazinha No cinema nacional Esse bicho É perigoso Sei que o bicho é gostoso E Rubinho vai passar mal Eu quero ver essa galera toda animada Vamos chamegando Olha lá, Riva e vinha me oferecendo Dizendo que era bom e que dava prazer Aquele vício dela era gostoso Aquele seu vício alimentasse ou ia enlouquecer Falei pra ela que eu tinha medo De provar do bicho dela Que me apaixonar Ela falou ruim, não tenha medo E provar do meu tabaco cheio E tem em todo lugar Tem tabaco De todo preço 1,50, 1,90, 2 reais Tem tabaco Na esquina Tem tabaco no motel E tem tabaco no jornal Tem tabaco Na novela Tem tabaco na brazinha E no cinema nacional Esse vício É perigoso Sei que o bicho é gostoso Tem tabaco De todo preço 1,50, 1,90, 2 reais Tem tabaco E na esquina Tem tabaco No motel E tem tabaco No jornal Tem tabaco Na novela Tem tabaco Na brazinha No cinema nacional Esse vício É perigoso Sei que o bicho é gostoso E faz a gente Passar mal Olha o balançado Show! Essa aí Essa galera gostosa De parelhas É um prazer Os Mauricinhos Estar aqui Fazendo esse forrozão gostoso Agora Pra todo o Brasil As mulheres mais gostosas De parelhas Eu vou convidar Pra rebolar o esqueleto Pra dançar gostoso Vem pra cá Cleo gostosa Essa é a morena Mais apaixonante Isso Vai requebrando assim Vai pro papai Vai 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 que eu vou atrás E vai que eu vou atrás O negócio Bom danado Tem tabaco De todo preço Um em cinquenta Um em noventa Quanto é o seu gostoso Na esquina Tem tabaco No motel Tem tabaco No jornal Na novela Tem tabaco Na brazinha No cinema nacional Esse vício É perigoso Sei que o bicho É gostoso Show! Deixa eu ir Mas você se deixa Ou não? Vem pra cá Aline Pancadão Essa é maravilhosa O bumbum dela Só cabe numa carreta Viu meu patrão Olha o rebolado Tem tabaco De todo preço Um em cinquenta Um em noventa Dois reais Um tabaco desse Tá muito barato Meu povo E tem tabaco No jornal Na novela Tem tabaco Na brazinha Do cinema nacional Esse vício É perigoso Sei que o bicho É gostoso Show! Isso Agora eu vou Não tem jeito não Deixa eu ir Mas você Atenção parelhas Atenção macharada Quem gosta de mulher Dá um grito Quem gosta de mulher Dá um grito Tá beleza? Tá beleza? Vem pra cá Nanilha Furacão Ai mamãe Ai mamãe Eu vou só assistir Camarote Tem tabaco De todo preço Um em cinquenta Um em noventa Dois reais Desse jeito Desse jeito Eu não vou me levantar Mais Nunca Viu? Tem tabaco No jornal No novela Tem tabaco Na brazinha No cinema nacional Esse vício É perigoso Sei que o bicho É gostoso Se faz a gente Passar mal Tem tabaco De todo preço Quanto é o seu Um em cinquenta Noveenta Dois reais Tem tabaco Ai Que na esquina Tem tabaco No modelo E tem tabaco No jornal Tem tabaco De todo preço Para Deixa eu ir Baixinho Meu patrão Você fez isso Quem mandou você fazer isso Você tá há sete anos A macharada Quem quer que ela faça Esse novo Dá um grito A macharada Tá ligada Viu? Você vai fazer de novo Senão você vai apanhar Tá bom? Pois faça pra mim Só pra mim Pra boelizão Só Só pra mim Ou então faça pra todo mundo Vai Tem tabaco De todo preço Um em cinquenta Um em noventa Não faça de novo não Que o papai morre Viu? E tem tabaco No jornal E tem tabaco Na brazinha E no cinema nacional Esse vício É perigoso Ser com bicho Ai Tem tabaco Tem tabaco Ai 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 Tem tabaco No jornal Tem tabaco Na novela Tem tabaco Na brazinha E no cinema nacional Esse vício É perigoso Espagaça Ladrão Uh Olha o balançado É perigoso É perigoso É perigoso Uh Mas Marieta só tem cara de queda A Marieta não se arreta com ninguém Porque ninguém tem Marieta Tem Ela só se arreta Vai trepa Vai E trepa 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 E trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa E aí trepando Gostãozona Ele trepadeira E não perde pra ninguém Pode dentro, pode trepa E gostosa, vai, vai, vai E aí trepando Gostãozona Marinha trepadeira E não perde pra ninguém Ô, balança, neguinho A Marieta não se aquieta com ninguém Porque ninguém tem Marieta nem Ela só se aquieta, treva, vai E trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa E não perde pra ninguém Na onda do mexe, como ela mexe Na onda do mole, na cela mole vem Na onda do beijo, Marieta é boa Na hora do trepa, trepa, trepa E trepa, trepa, trepa Vai, 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 vem E vai trepando o chãozão da Marieta é trepadeira E não perde pra ninguém E vai trepando o chãozão da Marieta é trepadeira E não perde pra ninguém Oh, na onda do trepa de responsabilidade Essa é rastra e afaga do tempo pra descer Moral Os homens que se cuidem Essa mulher tá sozinha Isso Uh, vai, 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 vai Música que vem no nosso segundo CD Pra galera balançar Obrigado pelo carinho Metralha, 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 meu batera Então veja minha boca e me chama pra dançar Amor, amor Essa dança muito louca que agora vou te ensinar Eu vou, eu vou Um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção E veja que essa dança é um desão Não tire a calcinha Eu tô passando mal Veja que dança mais sensual A dança do striptease Todo mundo vai dançar É só mexer a bundinha No meu corpo se roscar E vai tirando a roupinha Um pouquinho pra mostrar Tira, 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 tira E tira, tira, tira Se não tirar eu vou tirar A dança do striptease Todo mundo vai dançar Bora! É só mexer a bundinha No meu corpo se roscar Vai! E vai tirando a roupinha Um pouquinho pra mostrar E tira, 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 tira E tira, tira, tira Se não tirar eu vou tirar E é pra galera Tirar a roupa E é pra enlouquecer E se amorar o patrão Vamos embora, menino Simbora! Então veja minha boca E me chama pra dançar Amor, amor É essa dança muito louca É essa dança muito louca Que agora vou te ensinar Eu vou, eu vou Um toque de carinho No meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda E chama na atenção E veja que essa dança é um tesão Não tire a calcinha Eu tô passando mal Veja que dança mais sensual A dança do estributis E todo mundo vai dançar Ah, ah, ah É só mexer a bundinha No meu corpo se enroscar E vai tirando a roupinha Um pouquinho pra mostrar E tira, 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 tira E tira, tira, tira Se não tirar eu vou tirar A dança do estributis E todo mundo vai dançar É só mexer a bundinha No meu corpo se enroscar E vai tirando a roupinha Um pouquinho pra mostrar E tira, 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 tira E tira, tira, tira Se não tirar eu vou tirar Vai! Um bom swing do meu Brasil Isso é moral, isso é moral, isso é moral É o seguinte aí, ó Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho Essa música a gente ensaiou especialmente Pra fazer aqui hoje pra vocês Itapé, Moçul 2005 E eu quero ver a galera balançando Sucesso no nosso segundo CD A dança do estributis A dança do estributis E todo mundo vai dançar Ah, 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 ah É só mexer a bundinha No meu corpo se enroscar Ah, 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 ah E vai tirando a roupinha Um pouquinho pra mostrar Tira, 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 tira E tira, tira, tira Se não tirar eu vou tirar A dança do estributis E todo mundo vai dançar Ah, ah, ah É só mexer a bundinha No meu corpo se enroscar Ah, ah, ah E vai tirando a roupinha Um pouquinho pra mostrar Tira, 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 tira Bora, metaleira Show, show Bora ver O balançar o mais gostoso Do meu Brasil Isso é forró moral, véi Vem balançar A praia Cigão na garbuçu Olha a verdadeira Metaleira do cabrunco Cavaleiros, cavaleiros Isso aqui é sucesso E tem prazer Nesse final de semana Eu vou levar você pra praia Vou vir com você na areia E sorrindo te amar Eu só quero ter você comigo Domingo não saia Te pego às dez Pra tomarmos um pano de mar E te amar Meu grande amor Eu vou passar o olhinho Pra te bronzear E tá cor Sem tempo, amor Por debaixo das ondas Quero te beijar Eu vou Olha, meu grande amor Eu vou passar o olhinho Pra te bronzear E tá cor Sem tempo, amor Por debaixo das ondas Quero te beijar Eu sou Eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado Por você Eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado Por você Ei! Na pancada da dança do Rio Grande A pancada de diferença tá no pico Carpo Sul Presta atenção no serviço Eu vou passar o olhinho Nesse final de semana Eu vou levar você pra praia Correr com você na areia E sorrindo te amar Olha, só quero ter você comigo Domingo não saia não Te pego às dez Pra tomarmos um banho de mar E te amar Olha, meu grande amor Eu vou passar o olhinho Pra te bronzear E tá cor Sem tempo, amor Por debaixo das ondas Quero te beijar Eu vou Olha, meu grande amor Eu vou passar o olhinho Pra te bronzear E tá cor Sem tempo, amor Por debaixo das ondas Quero te beijar Eu sou Eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado Por você Eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado Por você Nesse final de semana Eu vou levar você pra praia Ah, essa é mais uma putaria Não siga a libera mais Ah, banda Vento É a onda do striptease Essa aqui tá chegando com força, hein Vai vir no DVD Volume 2 Prepara a putaria, legal Vai, 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 vai Eu sou o Sérgio do Brasil Bora, Bora, Bora E quando ela chega e começa a dançar Todo mundo para, todo mundo quer morar Ela é gostosa, ela é uma coisa louca Alguém destrime de chegada, água na poupa E quando ela chega e começa a dançar Todo mundo para Ela é gostosa, ela é uma coisa louca Alguém destrime de chegada, água na poupa E quando ela chega e começa a dançar E quando ela chega e começa a dançar Todo mundo quer reprise E quando ela chega e começa a dançar Pra ficar gostoso, bate, bate na buzinha Toma a sapadinha, toma a sapadinha Agora vem aqui e tem aquela revidinha Olha aí, olha aí Pra ficar gostoso, bate, bate na buzinha Olha aqui, toma a sapadinha, toma, toma a sapadinha Ei, pé de ferro, isso aqui é essa roda Galega, vamos riscar a faca aqui, vamos riscar a faca aqui Risca, risca Ei, branca Meu amigo, caro de borriscado e paga percheiro, cê sou? Ai, é doido Olha, galera, vem aqui que eu quero ver você dançar Eu já tô louquinha, minha roupa eu vou tirar Mas quando você dança, Léo, você der Mas você só louquinha pra fazer o que eu desisto Olha, galera, vem aqui que eu quero ver você dançar Eu já tô louquinha, minha roupa eu vou tirar Mas quando você dança, para o seu texô também que eu desisto Mas eu já tô louquinha pra fazer o que eu desisto Olha aqui, tira, 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 tira essa blusinha Oh, tira a sapatinha, oh, tira a sapatinha Ai, ai, essa galega é gostosa demais Olha aqui, tira, 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 tira essa saia Oh, tira a sapatinha, oh, tira a sapatinha Ai, ai, essa galega é gostosa demais Olha aqui, tira, tira, tira essa calcinha Oh, tira a sapatinha, oh, tira a sapatinha Ela só não vai tirar porque a meia se rasgou A menina linda é saudade pra crescer A macharada lá na festa quando ela para Ficou muito assanhada se eu pensei você me dá Lapada na rachada vai, tapinha na bolsinha vai Se a sua caçominha vai, vem com muita sonhazinha Vamos lá na lapadinha? Só se for na rachazinha Toma gostosa, lapada na rachada você pede ou lido, lapada na rachada E aí, tá gostoso, lapada na rachada Toma, toma, tutu, tutu, tutu E se toma gostou, tá pata da racha Você é violino, tá pata da racha E aí, tá gostoso, tá pata da racha Tutu, 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 tutu Se não é essa de moral Vai, para, para Eita, busca a pé, velho, irmã dela De marido, show, show, show Vai, me segura, Rogério Vai, vamos subir aí Diz Mas pensei lá, menina linda Essa ganada emagreceu Na macharada de custódia Quando ela apareceu Foi sorriso em momento E tem o seu suor Pra gravar de completar Muito mole do riná Hoje eu não acreditava No que estava do pé Ela sorria nem olhava No clima foi crescendo Chegando ao assunto Não pude acreditar Ela parou no meu ouvido Começou a rocha Ai, papinha na cozinha Vai, você é sua cachorrinha Vai, ficou muito assanhada Seu beijinho, você me dá O que eu vou? Vamos lá, lapadinha Vai, papinha na cozinha Vai, você é sua cachorrinha Tô toda molhazinha Vai, ficou muito assanhazinha Vamos lá, lapadinha Só se for, não sozinha Toma, gostosa Lapada na rachada Você pede, eu lido Lapada na rachada Lapada na rachada Ay, você pede, eu lido Lapada na rachada Lapada na rachada Tô toda molhazinha 我, przyjoo, 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 przyjoo Meu patrão E o meu sal é esse, meu patrão Ah, que atolada Essa nega é boa de imagem Eu vou contar pra vocês Ô, que chata Nada cedo Fui pra boa do cara Não sei de onde essa nega veio Dançando fora do meio dessa multidão Meu coração fica na loucura Adorando essa mistura que ela faz o salão Eu já estou perdendo um juiz Bem pra onde vai O que eu sei é que mexendo assim Que ela balança ainda vai matar papai Ai, nega boa do carai Ai, nega boa do carai Ai, nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Como é boa essa gostosinha Ai, nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Vai 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 Que atolada Simbara 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 Oh, que atolada O que eu sei é que tá chegando assim Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ô ruiva boa do carai, ai, ruiva boa do carai, do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ô ruiva boa do carai, ai, ô ruiva boa do carai, ai, ruiva boa do carai, do jeito que ela balança ainda vai matar papai E marchando o avião, vai, 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 vai Bota pra descer e capa na batalha, e capa na batalha, vai É pra quem quer, não é pra quem pode, o respeito das caras e o vovó, e aí? É, é bem gostosinho, ela se deita e pede pra alicerce Olha que raquita, olha que quer Ela se deita e pede pra alisa Eu gosto de sair pra minha namorada E preferência cedo, só volta de madrugada Quando chego em casa, te vejo ela Deitada no sol, dá pra tirar o ar Enquanto ela, eu cuido do bichinho Do jeito que ela pede, te fazendo carinho Tô tão acostumado, que não durmo sem ela Deitada perto de mim Ponto meu bração! Vai, vai, vai Olha que é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisa seu Olha que raquita, tá gostoso É, 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 gostoso Ela se deita e pede pra alisa seu Se é forró que é show! Vai, vai, vai E RCDs! É aviões do forró, é lotação, é forró que é show, pessoal, é show! Quer mais o quê? Vai! Fala Marujo! Merengueiros aí com a gente! É, não é pra quem quer? Bora! Onde é que vai? Vai, vai Tá gostoso, é, 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 safada Ela se deita e pede pra alisa seu Bichinho Vai! É de melinhados aí! É, 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 gostoso Ela se deita e pede pra alisa seu Eu gosto de sair com a minha namorada E preferência cedo E só voltar de madrugada Mas quando chego em casa E vejo ela cansada Deitada no sofá Tira uma cochilada Enquanto ela Eu cuido do bichinho Do jeito que ela pede Te fazendo Tô tão acostumado Que não durmo sem ela Deitada perto de mim Pra mexer no bichinho dela Que tá gostoso É, é, bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisa seu Bichinho Vai, vai Que tá gostoso Olha aqui É, bem gostoso Mede melinhados aí com a gente! É, 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 sobe meu velho Olha aqui Vai, que tá gostoso É, 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 bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisa seu Bichinho, vai, vai Que tá gostoso Olha aqui É, bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisa seu Bichinho, vai, vai Quem gostou dá um grito aí Epa! Já peguei o atalho de mulher eletricista Mulher robô E agora tem o atalho de motorista Batera, batera Perco, batera, são enganados Rio Grande, eu sou testa Olha a vizinha Chema! O meu neguinho cê tá mal acostumado E o meu ex-namorado não me acostumou assim Se tá pensando que sou sua motorista Não deu uma dia fixa que assim não tô afim Minha nega, deixe de sua besteira No começo é uma tranqueira Você vai se acostumar Vou no seu carro, mas eu quero ir na traseira Se fingir a dianteira O papai pode pensar Vou no seu carro, mas eu quero ir na traseira Se fingir a dianteira O papai pode pensar Tô entrando na traseira O que eu posso não gostar Achei minha motorista que eu já tô na traseira E tô gostando pra danar Que eu tô entrando na traseira Olha o vizinho Eu posso não gostar Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira E tô gostando pra danar O meu neguinho cê tá mal acostumado E o meu ex-namorado não me acostumou assim Se tá pensando que sou sua motorista Não deu uma dia fixa que assim não tô afim Ô minha nega, deixe de sua besteira No começo é uma tranqueira Você vai se acostumar Vou no seu carro, mas eu quero ir na traseira Se fingir a dianteira O papai pode pensar Vou no seu carro, mas eu quero ir na traseira Se fingir a dianteira O papai pode pensar Eu tô entrando na traseira Sai daí, sai daí Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira E tô gostando pra danar Eu tô entrando na traseira Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira E tô gostando pra danar Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira Mostra o bichinho pro papai, mostra o bichinho Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira Tô gostando pra danar Vai, vai, segura o cavaleiro Traga a mulher Traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Mulher filé Traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga o uísque, traga cigarro Hoje eu vou botar boneco Só tenho um cê até rás Não deixo ninguém quieto Porque no camarão você tem que botar moral Mesmo você tanto gris A nega pega no seu para Se não for assim não é Mauricinho não, viu? Traga a mulher Traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Mulher filé Traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, moleque, traga, moleque, que quer ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, moleque, eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Porrozão, olha a pegada, ladrão Eu disse traga, moleque, traga, moleque, eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, moleque, eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, moleque, traga, moleque, que quer ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, moleque, eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, moleque, traga, cigarro, hoje eu roubo da boneca, só tenho sete reais Não deixo ninguém quieto, porque no cabaré você tem que botar moral Mesmo você tanto liso, a nega pega no seu para Tem uma coisa assim é pra matar qualquer um Traga, moleque, traga, moleque, que quer ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, moleque, eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, moleque, traga, moleque, que quer ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, moleque, eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga, 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 moleque, eu não quero ficar sozinho Vai, vai, vai Eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga mulher, traga mulher Ficar sozinho no diabo desse cabaré Traga mulher, traga mulher Eu não quero ficar sozinho no diabo desse cabaré Arregaça minha taleira Preta quando sai na rua é fechando o quarteirão E a moçada gritando que ela é mulherão Preta desfila pra todos sempre na ponta dos pés Sua comissão de frente na verdade é nota 10 Preta quando chega em casa todos ficam a escutar Disfarçado nas esquinas ou em qualquer lugar Se escuta o gemido de prazer e de dor A rua fica sabendo preta tá fazendo amor Mas ela grita, ela geme Mas ela grita, ela geme Mas ela grita, ela geme A rua fica sabendo preta tá fazendo amor Mas ela grita, ela geme Mas ela grita, ela geme Mas ela grita, ela geme A rua fica sabendo preta tá fazendo amor Mas ela grita, ela geme Mas ela grita, ela geme A rua fica sabendo preta tá fazendo amor Sucesso com a noite menina Olha o swing Vai, 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 vai Preta quando sai na rua E a moça tá gritando Preta desfila pra todos sempre na ponta dos pés Sua comissão de frente na verdade é nota 10 Preta quando chega em casa todos ficam a escutar Disfarçado nas esquinas ou em qualquer lugar Se escuta o gemido de prazer e de dor A rua fica sabendo pretinha Mas ela grita, ela geme 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 A rua fica sabendo preta tá fazendo amor Quando preta faz amor Quando a pés mora Mandando a muitos caras saradão Saiu com ela, já bochou É grande a sensação, arrebenda preta Mas ela grita, ela geme Mas ela grita, ela geme Mas ela grita, ela geme Mas se não, amor A roupa fica sabendo preta Tá fazendo amor, mas ela grita, ela geme Mas ela grita, ela geme Devagar, paixão Mas ela grita, ela geme A roupa fica sabendo preta Tá fazendo amor, mas ela grita, ela geme Mas ela grita, ela gêmea Mas ela grita, ela gêmea Arrugou a amiga sabendo, preta tá fazendo amor É todo mundo, é da escrita Pega essa mulher, pega esse cara Mente a perna lá dentro Encaixa até umas horas Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa É todo mundo Segura São Paulo É forró até umas horas Eu quero ver você mexer, quero ver você dançar Forró tá tão gostoso, não tem hora pra parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Forró tá bom demais e vai até o sol raiar Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Dance, dance devagar Desse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Dance, dance devagar Desse jeito tá gostoso Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Eu quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá tão gostoso, não tem hora pra parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá bom demais e vai até o sol raiar Pega essa mulher, jogue pro lado, jogue pro outro Dança e dança e devagar, desse jeito tá gostoso Pega essa mulher, jogue pro lado, jogue pro outro Dança e dança e devagar, desse jeito tá gostoso Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa Acordo de manhã com os beijos dela Me trazendo café, na cama a sorrir Eu vejo só surgir nos olhos dela Numa alegria tão cinzela Só porque está perto de mim Sua mão no meu cabelo me faz um carinho Tão repetido e insistente só pra me agradar Eu vejo nem notar que ela é sincera E reconheço muito pouco, mas eu sou louco por ela Essa mulher entrou na minha vida só pra me fazer feliz Parece a minha ser um robô só programado pra fazer carinho Eu não parto direitinho do retinho que eu sempre quis Me faz querer o bis do amor em nosso ninho Eu agradeço a Deus por te encontrar Vou vivendo a vida pra te amar Se estou triste é fácil resolver É só você que eu chamo E é um sonho que eu quero te perder Quero gritar te amo Quero gritar te amo Embaixo do teu ouvido E o loirão da gostosa E depois é só do Cavaleiros do forró Olha a bichinha, olha a bichinha Martela, papalão, se bora, martela Essa mulher entrou na minha vida só pra me fazer feliz Parece a minha ser um robô só programado pra fazer carinho Ela faz tudo direitinho do retinho que eu sempre quis Me faz querer o bis do amor em nosso ninho Eu agradeço a Deus por te encontrar Vou vivendo a vida pra te amar Se estou triste é fácil resolver É só você que eu chamo E é um sonho que eu quero acordar E as loucuras que você me dá É prazer, não quero te perder Quero gritar te amo Quero gritar te amo Quero gritar te amo Eu arrumei uma mulher Eita mulher desmantelada Só quer viver no forró Eita mulher sem água Que dá nó em pico d'água Fazer amor é com ela só Eita mulher forrozeira Eita mulher caceteira Sai de dar mata um Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor Ela tem fogo no bumbum Ela tem fogo no bumbum Ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor com qualquer um Ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com qualquer um Eu arrupei uma mulher, eita mulher desmantelada Só quer viver no forró Eita mulher assanhada, que dá nó em pingo d'água Fazer a bola com ela só Eita mulher forrozeira, eita mulher caceteira Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com qualquer um Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com qualquer um Ela tem fogo no bumbum, é fogo? Ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com qualquer um Ela tem fogo, é fogo? Olha o fogo aí Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com qualquer um Tá pegando fogo Eu arrumei uma mulher, eita mulher desmantelada Só quer viver no forró Eita mulher assanhada, que dá nó em pingo d'água Fazer a bola com ela só Eita mulher forrozeira, eita mulher caceteira Sai de dar mata um Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com qualquer um Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com qualquer um Ela tem fogo, é fogo? Tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com qualquer um É fogo! Tá pegando fogo, é barulho! É fogo! E como é o nome dela? Uhul! E vamos dançar! Eita pressão! Essa é pra dançar bem agarradinho Simba na galera, vai! Eu gosto assim Tirando a roupa Me deixa louca, louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto! Eu gosto! Eu te desejo Vem me dar um beijo Me faz frutuar Ah! Você mexe no meu pescoço Eu sinto o seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todinha Eu fico molhadinha E aí? Vai me morder em cima É tão bom Eu sinto o meu de sua boca Vai deixar eu pelada mesmo, hein? E vai me amar todinha Vou te fazer um milkshake Assim toda manhã Vem comigo na palma da mão Pra ficar bonito Jê, Jê, Jê É o furacão do Brasil Direto do Pará Ao vivo pra você Vem me morder em cima Vem me morder em cima Eu sinto o meu de sua boca Meu amor Me faz me lidar E vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto Na maçã Vou de badeira O milkshake Vai me morder em cima Em cima Quem gosta de milkshake De morango Ai Ai E de E vai me amar todinha Todinha Ai, papai Ai, amor Ai, 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 amor Você me deu no meu pescoço Ai, 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 amor Você me beijando todinha Simbora o furacão Como é que é? Tá tudo caindo aqui A minha roupa tá caindo O que é? Quer levar pra casa? A minha roupa Não vai ser vinte não, rapaz É pra mulher, macho Eu dou? Eu dou? Eu dou pra ele Ah, tu quer? Manda um abraço pro prefeito Armando Pro nosso vice João Um beijo muito carinhoso Obrigado pelo carinho de vocês A recepção Tá caindo Deixa cair esse trem Joga fora esse negócio Eu jogo Ai, ai Quero sentir a pressão de vocês Ai, amor Você me beijando todinha Joga pra cima, furacão Ai, amor Ai, 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 amor Você me beijando no meu pescoço Eu sinto o seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinha Eu fico molhadinha Simbora o furacão Companhia O furacão do Brasil Estou apaixonado por você É sucesso Vai que a tua cabra do espantelado E canta tudo Esse cara que chegou agora É um cara da hora Um sujeito legal, 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 legal Quando passa uma mina manhosa Uma gata gostosa Ele pega no pé, no pé, no pé Mas não tem nenhuma namorada Ele diz que é espada Eu acho que não Que não Que não Que não O seu carro anda cheio de macho Pra cima e pra baixo É uma curtição No lugar onde chega Abra a mala do carro Aumenta o volume E começa a dançar É aí que ninguém lhe segura E outra viatura Se faz revelar Esse cara é boiola Sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito Mas olha o jeito como ele rebola Esse cara é boiola Menina Esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito Mas olha o jeito como ele rebola Esse cara que chegou agora É um cara da hora Um sujeito legal, legal, legal Muito legal, né? É legal, mas queima Quando passa uma mina manhosa Uma gata gostosa Ele pega no pé No pé No pé Mas não tem nenhuma namorada Ele diz que é espada E eu acho que não Que não Que não É o que eu O seu carro anda cheio de macho Pra cima e pra baixo É uma curtição No lugar onde chega Abra a mala do carro Aumenta o volume E começa a dançar É aí que ninguém lhe segura E outra viatura Se faz revelar Esse cara é boiola Sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito Mas olha o jeito como ele rebola Esse cara é boiola Sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito Mas olha o jeito como ele rebola Esse cara é boiola Sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito Eu não tenho nenhum preconceito Mas olha o jeito como ele rebola Esse cara é boiola Sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum... Deixa baixinho, deixa baixinho aí Deixa baixinho aí Arranja o microfone aqui pra essa bicha Me diga uma coisa Se você fosse escolher um macho Pra dar um beijo na boca Aqui em queimadas hoje Quem era o filho de sardo aí? Você, meu amor Vem cá, vai Arranjou Mulher Oi, galera No lugar onde chega pra mala do carro Aumenta o valor e começa a dançar É aí que ninguém lhe segura E outra criatura se faz revelar Esse cara é boiola Sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito Mas olha o jeito como ele rebola Esse cara é boiola Sim, esse cara é boiola Eu fico com pena de além da sucata Oh, bicho da bunda feio Pode lavar, pode lavar Volume 4 pra galera dançar A do dedinho como é Segura pra chorar Eu arranjei uma mulher eletricista Ela entendia de cabo e viação Foi por amor que eu entrei na sua lista E a densidade era sua provisão Ela entendia de fusível e de corrente A sua mente era cheia de esquema Um certo dia ela veio toda contente Tirar meu carro do prego e resolver o meu problema O defeito do seu carro tá na ignição Eu posso tomar a mão, mas a chave em terra Meu divino tá queimado, mas você é a solução O seu carro anda, é só ligar o fio terra De noite sonhando, ela veio me abraçar Bastando uma mão e me querendo me agarrar De noite sonhando, ela veio me abraçar Bastando uma mão e me querendo me caducar Eu disse, sai pra lá, sai pra lá Esse fio terra em mim, eu não deixo você ligar Sai pra lá, sai pra lá É que esse fio terra em mim, vai ligar de outro danado Sai pra lá, sai pra lá Mas esse fio terra em mim, eu não deixo você ligar Sai pra lá, sai pra lá É que esse fio terra em mim, eu não deixo você ligar Eu gosto da loira e adoro a morena Eu gosto da loira e adoro a morena Vamos se entender, amar se querer vai valer a pena Vamos se entender, amar se querer vai valer a pena A lourinha requebrando, a morena remexendo Enquanto a lourinha sobe, a morena vai descendo Se fico perto de uma, a outra fica querendo As duas gostam de mim e acabam se tendendo Remexe aí por cima, lourinha, vai, vai Tô remexendo, remexo, faço novinho Eu tô mexendo, minha filha, agora que eu não posso mexer muito não Se eu mexer muito eu caio, mexe a você, vai Tô remexendo Você me enlouquece quando se remexe subindo e descendo O cheiro da moreninha Eu não posso esquecer Já o sabor da lourinha E esse te dá prazer Eu sou doido pelas duas E elas podem por mim Pode até ser complicado Mas só é gostoso assim Remexe aí por cima, lourinha, vai, vai Tô remexendo, remexo, faço novinho Mas que moreninha do rire, mexe de o mais gostoso Mexe mais um pouquinho, minha filha, vai Tô remexendo Você me enlouquece quando se remexe subindo e descendo, vai Eu gosto da noira e a dona morena Vamos entender, amar se querer vai valer a pena Vamos entender, amar se querer vai valer a pena A lourinha requebrando, a morena remexendo Enquanto a lourinha sobe, a morena vai descendo Se fico perto de uma, a outra fica querendo As duas gostam de vir e acabam se tentando Remexe aí por cima, lourinha, vai! Tô remexendo, remexo, vai, só no fim Eu tô mexendo, minha filha, agora você tem que mexer mais Mexe mais um pouquinho, vai! Tô remexendo Você me enlouquece quando se remexe, subindo e descendo Dê só mais uma remexirinha assim, vai! Tô remexendo, remexo, vai, só no fim Não é que eu vou mexer só se for com o rótulo, minha filha Deixa você, ó, mexendo, ó! Tô remexendo Você me enlouquece quando se remexe, subindo e descendo O cheiro da moreninha, eu não posso esquecer Cara, o sabor da lourinha, minha se me dá prazer Eu sou doido pelas duas e elas podem por mim Pode até ser complicado, mas só é gostoso assim Remexe aqui por cima, moreninha, vai! Tô remexendo Você me enlouquece quando se remexe, subindo e descendo Arrepiando Arrepiando Simbora, simbora! Olha o toque-toque Essa aqui é pra mulher que só faz amor no galope Alô, bijama, meu cumpadro! Segura! Diz! Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope A mão tá quebrada, no pé da mulher Fazer amor selvagem, é isso que ela quer A porta tá trancada, eu posso tá no pé Vem o que aguentar o galope de a mulher Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope A síndrome do amor, só fazia bem Eu até que gosto, não toco por ninguém Eu fico até comigo, do jeito que ela vem Eu lhe peço um beijinho, ela quer pra mais de cem Aí, Leandro Lima, é só no galope Opa! Essa aqui é só pra quem gosta, viu? Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope Toque, 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 toque Minha mulher, vai, Cris Toque, 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 toque Minha mulher, oi Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope Opa tá quebrada, o pé da mulher Grazeira, moça, vai Galopa, galopa, vai Toque, 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 toque Minha mulher só faz amor no galope A síndrome do amor da safadinha tem Eu até que gosto de troco com ninguém Eu tempo até com medo, do jeito que ela vem Eu lhe peço um beijinho pra voz de cem, viu? Isso, minha mulher tarada! Mas eu gosto! Só no toque, Tom! Simbora, sucesso chegando! Alô, Carmo Sul! Essa é o sucesso do quarto CD que eu faço questão De convidar as minhas duas carregadas Do planeta Calypso pra pedalar com o Cavaleiro do Forró De acompanhando, vamos mudar a pressão? Essa menina anda toda arrumada Não perdi uma balada, tem um carro que é só seu Fala do prédio que eu não sei quem já vou é Que esse carro importado foi um prédio que lhe deu Na sua manga tem uma bolsa Louis Vuitton O perfume é do bom, ela é serosa pra danar Cheia de amigas, parecem todas com ela Pra virar uma cinderela, o frete é quem vai pagar Cheia de amigas, parecem todas com ela Pra virar uma cinderela, o frete é... Vou começar por essa aqui, ó Vai! E esse baita mega ré Foi o frete que deu E esse olho em verdeado Foi o frete que deu E esse peito turbinado Foi o frete que me deu Essa menina me diz uma coisa Quem te ama é frete, homem? Isso é problema meu E esse baita mega ré Foi o frete que deu E esse olho bem verde Foi o frete que deu E esse peito turbinado Pela última vez, homem Pela última vez, você sabe muito bem Que eu sou o ré que bota pressão E sou chegada, mulher que gosta do frete Mas tô escutando tudo e é só falar Você sabe que é um prazer Cantar com seu chapéu Só que eu trouxe ele aqui hoje pra outra coisa Bota o dinheirinho aqui, meu filho Se eu pudesse meu dinheiro E vira um movimento pra cá Sabe por quê? Sim, porque diz gostosa Foi o frete que me deu Ai, gostosa Quem te ama é frete Obrigado, minha carregada Ana e Joconda Obrigado pela presença de todos vocês É! Uuuuh!